Se a presidência foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Nilton Cardoso Júnior, deputado federal e presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, publicado no Diário do Legislativo, na data de 25 de 4 de 2019. O ofício do senhor Agostinho Patrus, presidente dessa Casa, informando que a convocação dos secretários, regulamentada pela deliberação da mesa 2.705 de 2019, relativas ao primeiro quadrimestre de 2019, será realizada no próximo mês de junho e as reuniões serão organizadas conforme o cronograma em anexo, considerando as competências e as atribuições das secretarias. Informa ainda que cada comissão poderá indicar à mesa, até o dia 30 de 4 de 2019, temas a serem enfatizados na apresentação. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de lei nº 468, 2015 e 5.069, 2018, deputado Tiago Cota. Projeto de lei nº 444, 2015, deputado Gleicon Franco. Projeto de lei nº 2.035, 2015, deputada Laura Serrano. E Projeto de lei nº 3.065, 2015, deputado Virgílio Guimarães. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 859, de 2019, em torno único, requer que seja encaminhado a todos os deputados federais e senadores por Minas Gerais, pedido de providências para que se empenhe em impedir a fusão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDES, com o Banco do Nordeste do Brasil, o BNB. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, destacando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Para declaração de voto, senhor presidente. Para declaração de voto, deputada Laura Serrano. Nesse caso, são mais de 500 destinatários desse requerimento, então acho que fica... Vai ser um excesso de ofícios e, inclusive, sobre um assunto que é de autonomia da esfera federal. Então, por esses pontos, eu considero que talvez houvesse uma outra forma mais eficiente de a gente fazer esse mesmo encaminhamento, sendo só uma sugestão. Lembrando que, ainda assim, é uma questão de ordem federal e teriam que ser enviados, nesse caso, mais de 500 ofícios. Talvez fazer alguma coisa por e-mail. Acho que a gente pode usar a tecnologia também. Requerimento 862, de 2019, em torno único, requer seja encaminhado à Superintendência Estadual do Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo do Banco do Nordeste do Brasil, em muitos claros, pedido de informações sobre a totalidade dos valores de investimento dessa instituição no Estado de Minas Gerais, em relação ao investido nos demais estados do Nordeste do país. Autor, Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Passamos a presidência dos trabalhos para o deputado Fábio Avelar, para aprovação de requerimento feito por mim. Sim, senhor presidente. Recebo a presidência. Aproveito também, como presidente, aproveitando a fala, quero aqui cumprimentar a deputada, Laura Serrano. Senhor presidente, quero também aproveitar a oportunidade, amanhã é o dia do trabalhador, e deixar aqui meus parabéns a todos os trabalhadores dos nossos municípios, do nosso Estado de Minas Gerais, do nosso Brasil, principalmente da minha cidade de Nova Serrana. A cidade, entre a proporção de tamanho e a cidade que mais emprega, entra na minha cidade todos os dias, 21 mil trabalhadores. Então, parabéns a todos os trabalhadores do nosso Estado, do nosso país, da nossa cidade, do nosso município. Devolvo a palavra, senhor presidente. Requerimento de comissão, número 15.031, de 2019. Excelência do senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a sistemática da economia criativa e quais os seus impactos para a economia mineira. Sala de Comissões, 17 de abril de 2019, deputado Tiago Cota. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a palavra, senhor presidente. Antes do encerramento, gostaria de aproveitar o momento e, como bem disse também nosso deputado, meu amigo Fábio Avelar, e sei que também é o mesmo incêndio da nossa deputada e amiga, Laura Serrano, amanhã é um dia de festividade simbólico para o nosso país, para o nosso estado. Parabenizo a todos os trabalhadores de Minas. Gostaria de destacar no meu pronunciamento também os trabalhadores da minha querida cidade, primar de Minas Gerais, Mariana, e dizer também que eu entendo que amanhã não é dia somente daqueles trabalhadores que estão empregados, sabe, Fábio Avelar? É dia de todos aqueles que buscam, através do emprego, sustentar suas famílias e que alguns, infelizmente, devido à crise que nós estamos vivendo em nosso estado, em nosso país, almejam dias melhores, almejam o emprego e não estão conseguindo obter, através do mercado de trabalho, em especial os nossos marianenses, que nos últimos dois anos têm vivido dias de grande dificuldade, de penúria. Nós temos um desemprego altíssimo em nossa cidade, por isso é um dia histórico, importante, há de ser comemorado, mas, sobretudo, também um dia de reflexão. Nós temos que avançar muito para que aquelas pessoas que ainda não têm condições de sustentar suas famílias através do trabalho, do suor, do dia a dia, que a gente possa não somente desejar a elas dias melhores, mas, através da nossa função, do nosso trabalho, do nosso mandato, também, efetivamente, buscarmos, junto de todos os parceiros, uma Minas melhor, uma Mariana melhor e um Brasil melhor. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos.